Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes O estado é omisso, a polícia é desmoralizada, a justiça é falha O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Desruído Esta é a imagem Que nós jamais queremos ver E aos defensores dos direitos humanos que se apedaram do marginalzinho preso ao poste Eu lanço uma campanha Faça um favor ao Brasil Adote um bandido Morto com três tiros de fuzil por dois bandidos No enterro do soldado de Deus Morto pelo PCC Os policiais saem para manter a ordem São assassinados, são mortos por vagabundos As famílias ficam em desamparo e não existe um deputadinho de merda De um partido nanico para defendê-los Vagabundos de uma vida Mas o que é de vocês está guardado? Funeral de um irmão nosso Chega de vagabundos serem defendidos por uma floresta de políticos, de advogados e de gente que está em casa coçando a barriga Estão me seguindo para o vale da sombra da morte Eu não posso prometer Que vou trazer todos vivos para casa Mas uma coisa eu juro Diante de vocês e diante do Deus Todo-Poderoso Morto ou vivo Voltaremos juntos para casa Hey kids, do I have your attention? I know the way you've been living Life's so reckless, tragedy endless Welcome to the family Hey, there's something missing Only time will alter your vision Never in question, lethal injection Welcome to the family Not long ago you'd find the answers were so crystal clear Within a day you'd find yourself living in constant fear Can't open yourself now Can't open yourself You can't win this fight In a way it seems there's no one to call When our thoughts are so numb and our feelings unsure We all have emptiness inside We all have answers to find But you can't win this fight Hey, I have to question What's with the ball and aggression? Details blurry, lost them too early Welcome to the family Hey, why won't you listen? Can't help the people you're missing It's been done, a casualty rerun Welcome to the family I'm trying to help you with the things that can't be justified I need to warn you that there is no way to rationalize So have you figured it out now? So have you figured it out? You can't win this fight In a way it seems there's no one to call When our thoughts are so numb and our feelings unsure We all have emptiness inside We all have answers to find But you can't win this fight For you and all mankind I've lost my mind Psychotic, rapid dementia I won't be fine I won't be fine I see you're a sting who's been dethroned Casting out in a world you've never known Stand down, place your weapons by your side It's a war in the end We'll surely lose But that's alright So have you figured it out now? So have you figured it out?